Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta segunda-feira. Eu quero o bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia a todos. Começamos com o pânico dos mercados. Tudo a ver com o coronavírus, preço mundial do petróleo. O fato é que a Bolsa de Valores de São Paulo abriu em queda de mais de 8%. Essa queda se acentuou, chegou a 10% e aí os negócios foram suspensos, como ocorre quando se chega a um patamar deste queda. E a Bolsa de São Paulo acompanha esse pânico mundial. Bolsas em queda no mundo inteiro por causa dos preços do petróleo que estão ligados à epidemia de coronavírus. A Arábia Saudita reduziu os preços dela em 10% hoje. Isso aí fez o preço desabar porque a Rússia não havia concordado com uma redução na produção de petróleo para fazer frente exatamente à queda de preços com o coronavírus. A intenção era reduzir a produção para aumentar um pouco o preço do petróleo. A Rússia se recusou a fazer isso e a Arábia Saudita, por conta própria, reduziu os seus preços. E aí se espalhou tudo com queda nas bolsas. E aqui no Brasil também com alta no dólar, já beirando os R$ 4,80, está em R$ 4,79, mesmo com o Banco Central fazendo um leilão, ofertando 3 bilhões de dólares no mercado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou que é preciso manter a serenidade e que a melhor resposta para esse momento de crise é prosseguir com as reformas. A gente acompanha tudo isso em tempo real. O governo da Itália disse que está preparando uma terapia de choque para enfrentar os efeitos do coronavírus na economia e na população. Em menos de 24 horas, subiu 60% o número de mortos. Agora já são 366 vítimas. O governo acabou decretando também uma quarentena na região da Lombardia, incluindo Milão, Veneza, cidades muito procuradas, a capital financeira do país. E há uma comoção, claro, envolvendo também os mercados de toda a Europa. Aqui no Brasil já são 25 casos confirmados. Agora, Alagoas e Minas Gerais também entram na conta. O número maior de casos continua concentrado em São Paulo. A pessoa mais grave é uma mulher que está internada na UTI no Distrito Federal. O Estadão também acompanha a viagem do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos com a correspondente Beatriz Bula. Mas está chamando muita atenção o que ele disse aqui antes da viagem, no sábado, quando ele convocou num vídeo seus seguidores a participarem dos atos do próximo dia 15 de março, que segundo eles são pró-governo e não contra o Congresso e o Judiciário. Já houve reação aí no mundo político, que a gente está repercutindo também lá no Estadão, nas nossas plataformas. Mas já nos Estados Unidos, num vídeo, numa churrascaria, o presidente voltou a atacar os governadores por causa da questão envolvendo os preços dos combustíveis. Diz que eles resistem a isso. E a gente acompanha a viagem em si também, que teve uma visita do presidente ao Comando Militar do Sul, que é responsável por ações na América Latina, também no Caribe. E o comentarista Roberto Godói disse hoje na Área Dourada que se ventilou uma possibilidade de intervenção militar na Venezuela. Assunto que a gente também acompanha. E as buscas pelas vítimas soterradas naquele deslizamento de terra que acabou atingindo boa parte da Baixada Santista continuam nesta segunda-feira. As buscas foram encerradas em Santos e São Vicente, mas no Guarujá ainda são 36 pessoas desaparecidas, defesa civil, bombeiros, trabalhando nessa região. Em Santos e São Vicente, agora as buscas foram encerradas, mas até o momento ainda 42 pessoas já foram encontradas mortas. O Estadão está acompanhando de perto esse trabalho do Corpo de Bombeiros e traz atualizações também no portal. No esporte, um dos destaques são casos de polícia. O do Ronaldinho Gaúcho e do irmão dele, Roberto Assis, presos lá no Paraguai, em Assunción, por terem tentado entrar, entraram de fato no país e apresentaram um passaporte falso. O Ministério Público do Paraguai mudou o entendimento e diz que Ronaldinho e o irmão são investigados por outros crimes, por isso eles devem permanecer presos na visão do Ministério Público. A defesa do ex-jogador, no entanto, diz que ele foi vítima, acabou sendo enganado e entrou de boa fé ao receber esse passaporte falso de uma empresária que estava promovendo um evento do qual ele iria participar e que está foragida, inclusive a gente acompanha toda essa situação jurídica do Ronaldinho e no esporte propriamente a situação dos times paulistas que estão na Libertadores. O Santos, o Palmeiras e especialmente o São Paulo, o São Paulo tem semana decisiva na quarta-feira, precisa vencer a LDU no Morumbi, a gente acompanha ao longo da semana. E na primeira entrevista que concedeu como secretária especial de cultura, a atriz Regina Duarte diz que está trabalhando para ocupar um posto, que uma facção pretende ocupar dentro da secretaria, dentro do governo federal. Ela falou fantástico, ela que foi vítima de diversos ataques, no próprio dia da posse, na véspera ainda, depois que exonerou alguns diretores que estavam ligados ao escritor Olavo de Carvalho, foi bastante criticada e nessa fala que deu ao Fantástico, mencionou que até agora, nesses meses, um mês e meio, que ela ficou indo à Brasília, conhecendo mais as atribuições da pasta, teve que, na verdade, trabalhar para tirar essas pessoas, resolver esses impasses para a partir de agora, hoje, começar a trabalhar mesmo em prol da cultura. Tem informações no Estadão de hoje. Estes e outros assuntos você acompanha nesta segunda-feira nas plataformas do Estadão. Boa semana, até amanhã. Até amanhã.